Coucou mon amour, la bienvenue, bora para mais um episódio do nosso Lecture en Français. Bem-vindo ao episódio número 3, aliás, já me conta aqui nos comentários se você está acompanhando, se está salvando esses vídeos, se está colocando tudo num caderninho, eu quero muito saber como você está usando esse material. E hoje, o episódio 3, episódio 3, on va parler de un sejour à la montagne. O que é un sejour à la montagne, mon amour? É uma estadia, um período que a pessoa vai passar na montanha, nas montanhas. Então, vamos falar o seguinte, se você está acompanhando essa série de vídeos, você já sabe como vai funcionar isso aqui. Eu vou fazer com você uma Lecture en Français, um passo a passo, detalhado, de acordo com o método DETA, o meu método, o método que eu desenvolvi ao longo de 20 anos como professora de francês. E aí, eu quero muito que você esteja com o caderninho na mão. Se você estiver com o caderninho na mão, não esquece de postar, posta o seu story, marca o francês com Cris DETA, que eu vou adorar ver como você está aproveitando esse material. Vamos lá? On va? Vou ler para você, primeiro, numa velocidade lenta. Depois, você vai ver o passo a passo para trabalhar esse texto, tá bom? Hoje, quando Lisa entra de l'école, ela é muito emocionante. Demain soir, ela será com os alunos de sua classe na Vosges por vários dias. Ela vai logo, ela vai logo, ela prepara as coisas. Ela faz uma lista. Ela não quer não esquecer. Ela compõe um pyjama, as roupas, as roupas, as t-shirts, as roupas, as roupas, as roupas, as roupas, as roupas, as roupas, para a férias do vendredi. Maman vem a rejoindre para colocar os assis da valise. J'ajoute um anorak léger para proteger a rainha, diz-t-la. E aí, mon amor, como é que foi a leitura e a compreensão desse texto? Já vai colocando aqui nos comentários, foi fácil, foi difícil, você conhecia muitas palavras, você conhecia poucas palavras, como é que foi isso tudo para você? Eu quero saber, sempre me conte, tá bom? Então agora a gente vai passar para a primeira etapa do nosso passo a passo do método DETA, que é a compreensão, você vai compreender, entender. Então eu vou te fazer duas perguntas e eu quero que você coloque a resposta aqui, escreve a sua resposta nos comentários, para depois a gente corrigir, ok? Primeira questão, porquê a Lisa é animada? Porquê que a Lisa está animada? Porquê que ela está tão feliz? Escreve aqui a sua resposta nos comentários. Bora para a segunda pergunta. O VATELA? O VATELA? Repete comigo, mon amor. O VATELA? Onde ela vai? Coloca aqui a sua resposta nos comentários que eu quero ver, hein? Estou acompanhando. Agora a gente vai para a próxima etapa do nosso método, do nosso passo a passo, que é o VOCABULÈR. E esse momento é por isso que é tão importante que você tenha um caderninho, que você esteja acompanhando todos os meus vídeos, todas as minhas aulas com um caderninho na mão. Porque esse vocabulário, ele é selecionado por mim, especialmente, você perceba, que eu não trabalhei todas as palavras do texto, mas eu selecionei algumas palavras. Essas palavras que são necessárias, que são importantes para você usar em outro contexto. Então a primeira delas é AFFERRE. AFFERRE, que provavelmente você já ouviu em português também, né? Uma AFFERRE. Em francês é uma palavra feminina, une affaire, ou des affaires, no caso de plural aí, em que a gente vai falar coisas, negócios, tá bom? Bom, vamos ver numa frase como se aplica. Prends tes affaires. Prends tes affaires. Pegue suas coisas. Prends tes affaires. Segunda palavra, a gente vai aqui usar emporter. Emporter, que é um verbo levar, mas é um verbo levar diferente, por quê? Porque ele é levar consigo, carregar consigo, ou seja, eu tenho uma coisa, eu carrego essa coisa comigo, tá bom? Emporter. Em uma frase, j'emporte mon sac pour le voyage. J'emporte mon sac pour le voyage. Eu levo comigo a minha bolsa para a viagem. E a terceira palavra desse nosso episódio vai ser PENDANT. PENDANT, que significa durante. PENDANT. PENDANT, la journée, il travaille. Durante o dia, ele trabalha. PENDANT. D'accord? Agora, me conta aí, se você tá curtindo, se você tá gostando, me deixa saber disso, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha aqui no vídeo, se você ainda não assinou, faça isso, assina o canal para você receber, se inscreve no canal, porque você vai receber todas as notificações, você fica sabendo quando entra vídeo novo, você fica sabendo de tudo em primeira mão. E você também conta aí para o YouTube, você conta para o algoritmo, o quanto esse conteúdo é bacana para você, o quanto ele é importante para você, tá? Então não esquece de dar o seu joinha. Agora, meu amor, a gente vai para uma parte também muito importante, mas essa parte você vai fazer. Depois é a TRADUCTION. Então você vai voltar aqui no vídeo, dá uma pausa, e você pode traduzir aqui o nosso texto, tá bom? Então aqui tem as palavras principais, aqui a segunda parte do texto, e agora eu vou ler para você esse texto en vitesse normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eu vou ler esse texto no francês naturalmente, francês normal, cotidiano. Bora lá? Então, prepara, aumenta o som, chega mais perto, que a gente vai ler esse texto aí. Vamos lá. Hoje, quando Lisa entra de escola, ela é muito excitada. Demão dia, ela será com os alunos de sua classe na Vosges por vários dias. Ela vai logo na sua chambre e prepara as coisas. Ela faz uma lista. Ela não quer não esquecer. Ela compõe um píjama, des chaussetes, des slips, des t-shirts, um pull, plusieurs pantalons e uma roupa para a festa do vendredi. Maman vem a rejoindre para colocar as coisas na valise. E aí, meu amor, como é que foi essa compreensão agora da vitesse normal, ou seja, um texto do francês da vida real? Me conte aí, porque agora a gente está passando para a última parte, que é repense, as respostas. Vamos ver se você acertou tudo. E se não acertou, também não tem nenhum problema. Primeira pergunta foi, Por que a Lisa está animada? Por que a Lisa está animada? E uma resposta possível é, Parce qu'elle va voyager avec sa classe. Porque ela vai viajar com a turma. Ou simplesmente, parce qu'elle va voyager. D'accord? Segunda pergunta, O va-t-elle? Onde ela vai? Temos duas possibilidades aí. Elle va à la montagne. Ela vai à montanha. Elle va dans le Vosges. Ela vai no Vosges, que é um lugar lá da montanha, na Suíça. E agora me conta, se você acertou como é que foi esse episódio, se você gostou, se você ainda não está inscrito no canal, faça isso, deixe seu comentário, deixe seu joinha e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam se beneficiar do francês. D'accord? À la prochaine, mon amour!